Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e na aula de hoje a gente vai aprender acordes com sétima. Na aula passada eu expliquei, fiz um resumo sobre tétrades, sobre esses acordes com sétima maiores e sétima menores e hoje a gente vai estudar na prática esses acordes. Nós vamos começar nos acordes maiores e depois fazer os acordes menores. Tá bom? Lembrando que na aula passada eu expliquei o seguinte, nós temos os acordes com sétima maior e os acordes com sétima menor. Para fazer o acorde com sétima menor basta eu descer meio tom na sétima, aí eu transformo esse acorde com sétima menor. Tá bom? Se você ainda não adquiriu a nossa apostila do curso, o link está logo abaixo do vídeo. Você adquirindo a apostila vai ajudar você a entender melhor o nosso curso. É um material que vai te ajudar como apoio. Você vai ter as videoaulas aqui comigo no YouTube e mais um material PDF como apoio. E você adquirindo esse material estará ajudando o canal a crescer. E se você ainda não comprou seu violão e está procurando um violão aí, eu tenho um link logo abaixo aqui da minha loja onde tem uma série de violões aí. Você pode escolher um violão do seu agrado. Temos aí violão de vários preços. O link está logo abaixo, o link da minha loja. E todos os violões são vendidos pelo Mercado Livre. Você vai ter toda a segurança aí desde a sua compra até o recebimento do produto na sua casa. Tá bom? Bom, nós vamos começar pelo acorde de dó maior. Ok? Aqui nesse acorde de dó maior a gente tem a tônica, aqui é o dó, a terça nota da escala que é o mi e nós temos solto aqui o sol, que é a quinta nota da escala. Tá bom? Eu tenho essa repetição do dó aqui, uma oitava acima, mas é pela forma do acorde. Ok? Mas como eu tenho a quinta nota aqui solta, que é o sol, eu não preciso prendê-la de novo. Tá bom? Então, apenas eu vou nessa forma de acorde, eu tenho a repetição do dó aqui. Mas eu tenho a tríade dentro da composição do acorde. Tônica, dó, o mi que é a terça e o sol que é a quinta. Tá? Nesse caso, para formar um dó com sétima maior ou menor, ok? Eu vou adicionar a sétima nota da escala, da escala de dó maior. Ok? Lembrando que é dentro da escala de dó maior que nós estamos trabalhando. Então, a escala está logo abaixo do seu vídeo aí. Você vai pegar a sétima nota dessa escala, que é o si. Onde eu tenho o si? Basta você procurar na redondeza aqui, onde você vai ter o si nessa região do instrumento. Ok? Como você já estudou comigo nas aulas passadas, você já sabe identificar todas as notas ao longo do braço do violão. Ok? Então, eu sei que eu tenho o si aqui. Ok? Eu tenho esse si aqui. Então, eu posso adicionar esse si com o meu quarto dedo, que está solto aqui. Eu posso colocar meu dedo aqui nessa terceira corda da quarta casa. Ok? Eu vou ter um si. Eu vou ter um dó com sétima maior. Outra forma de fazer esse dó com sétima maior é apenas soltando o meu primeiro dedo aqui. Deixando ele solto. E eu vou deixar essa nota aqui, que é o si, solta. Então, eu tenho um dó com sétima maior. Observe que é o mesmo som, né? Assim, é um som mais aberto, né? Eu tenho esse dó com sétima maior e esse dó com sétima maior também. Observe que esse som aqui é um som mais fechadinho um pouco, mas é o mesmo acorde. Tá bom? Agora, para fazer o acorde dó com sétima menor, basta eu descer meio tom na sétima, conforme eu falei também na aula passada e como eu comentei no início do vídeo. Você tem esse acorde aqui, né? Dó com sétima maior. Basta eu pegar essa sétima aqui, sétima nota da escala, que é o si, e descer meio tom. Ok? Descer meio tom é colocar o meu dedo na casa vizinha, descendo ela meio tom, ok? Eu vou colocar aqui na terceira casa, ok? Para estar na terceira corda da terceira casa, o meu quarto dedo. Aí eu tenho um dó com sétima menor. Esses acordes com sétima menores são preparações para o quarto grau. Quando a gente for aprender o campo harmônico, a gente vai usar muito isso. Essa preparação para o quarto grau. Do campo harmônico, que no caso de dó é o fá maior, tá bom? Então a gente tem o dó maior. A gente colocando o nosso quarto dedo na terceira corda da quarta casa, eu tenho um dó com sétima maior. Eu adicionei o si, né? Que é o si dentro do acorde. Eu adicionei o si dentro do acorde de dó, ok? Eu tenho um acorde com quatro sons, por isso se chama tétrade, tá? E para eu fazer esse acorde com sétima menor, basta eu descer o si meio tom, ok? Eu transformo ele em si bemol ou lá sustenido, tá? A gente tem aqui a mesma nota. Eu tenho a mesma nota com dois nomes. Isso está lá na pochila do nosso curso também, essa teoria, tá bom? Eu tenho o si bemol ou lá sustenido. Dessa forma, eu tenho o acorde de dó maior com sétima menor. Ou simplesmente, dó com sétima. Dentro das cifras que você vai encontrar na internet, Quando você vê um acorde com sétima, ou seja, ré com sétima ou dó com sétima, É o dó com sétima menor, ok? Esse menor, esse Mzinho minúsculo não vai nas cifras. Apenas só o M maiúsculo, identificando que é com sétima maior, ok? Um dó com sétima maior, ele vai ter um C, sétima, M maiúsculo, tá? Identificando com um dó com sétima maior. Quando você encontrar um dó com sétima, só o 7, Significa que ele é um dó com sétima menor. Bom, o acorde de ré também é muito simples De você fazer o acorde com sétima maior e sétima menor, tá? Basta você identificar qual é a sétima nota da escala de ré, tá? No caso de ré, é o dó sustenido, que é a sétima nota, É o sétimo grau da escala. E você procurar onde você tem o dó sustenido aqui próximo, Ao acorde que você está fazendo, tá? Eu tenho a nota dó sustenido aqui, ó. Eu tenho dó, dó sustenido e ré. Então eu tenho aqui, dó sustenido, ok? Para eu transformar o acorde de ré maior em um acorde com sétima maior, Basta eu fazer isso aqui, ó. Micropestana na segunda casa, Pegando a terceira, a segunda e a primeira corda, ok? Eu estarei fazendo o acorde de ré com sétima maior. Dessa forma aqui, ok? E agora eu vou fazer o ré com sétima menor. Eu vou pegar o dó sustenido, que é a sétima nota da escala de ré, E eu vou descê-lo, e vou descer meio tom nessa nota. Ou seja, eu vou trazer ele para o dó, ok? Estou aqui dó sustenido. Vou trazer para a nota dó. Fazer a sétima menor. Então eu tenho aqui esse acorde de ré com sétima maior. Vou deixar esses dois dedos aqui. O meu segundo dedo na terceira corda da segunda casa, E o meu terceiro dedo na primeira corda da segunda casa, E colocar o meu primeiro dedo aqui na segunda corda da primeira casa, Na nota dó. Ok? Dessa forma, eu tenho o acorde de ré maior com sétima menor. Ok? Ré maior com sétima menor. Ou, simplesmente, ré com sétima. Bom, para transformar o acorde de mi maior em sétima maior e sétima menor, Basta identificar qual é a sétima nota da escala de mi maior. Nós sabemos que a sétima nota da escala de mi é o ré sustenido. Ok? Então, para identificar, para você identificar rápido também, Basta você identificar a nota, né? Por exemplo, mi. Eu tenho o mi aqui. E, para saber qual é a sétima, só descer meio tom. Então, a sétima está aqui. Ok? A sétima nota. Mi, ré sustenido, mi bemol, né? É a sétima nota. Eu sei que a quarta corda solta é ré. Então, eu preciso de um ré sustenido. Então, eu colocando aqui meu primeiro dedo, Na quarta corda da primeira casa, Eu tenho um ré sustenido. Ok? Então, para formar o acorde de mi maior com sétima maior, Basta eu deixar meu primeiro dedo aqui, ó. Na quarta corda da primeira casa, O meu segundo dedo, Na terceira corda da segunda casa. Ok? E o meu terceiro dedo, Eu vou colocá-lo na quinta corda da segunda casa. Eu terei Um acorde de mi maior com sétima maior. Ok? Mi maior com sétima maior. Eu tenho o mi maior normal. E inverti, Adicionando a sétima nota da escala. Ok? Continuo tendo o mi aqui, Tendo o mi aqui embaixo. Tenho a terceira nota. Tenho a terceira nota, que é o sol sustenido. E a quinta nota, que é o si. Tenho tônica, terça, quinta e a sétima, Que é o ré sustenido. Bom, para fazer o mi maior com sétima menor, Eu faço ele de outra forma. Eu faço o mi maior normal. Ok? Mi maior normal, tônica terça quinta. E pego o meu quarto dedo, E coloco aqui no ré. Por quê? A sétima menor, na escala de mi, É o ré. Ok? Eu tenho o mi, por exemplo, aqui. Eu tenho a sétima, Que é o ré sustenido. Ok? E para tornar a sétima menor, Eu desço mais meio tom nela. Transformando ela em ré. Então, eu tenho aqui a sétima menor de mi. Ok? Então, é só eu procurar um ré, Que está mais próximo a mim aqui. Eu tenho o ré aqui, na terceira casa, Segunda corda. Ok? Então, dessa forma, Eu formo o acorde de mi maior, Com sétima menor, Ou mi maior com sétima. Ok? Bom, agora a gente vai fazer, No acorde de fá maior. Ok? Primeira coisa, É identificar qual é a sétima nota, Da escala de fá. Nós sabemos que a sétima nota, Da escala de fá, É o mi. Ok? É bem simples. Você tem o fá aqui, Você desce meio tom, Você tem o mi. Aqui também, Você tem o fá, Você desce meio tom, Você tem o mi. Ok? Beleza. Então, eu tenho o acorde de fá, Basta eu identificar, Aqui nessa região, Onde tem o mi. Eu tenho o mi aqui, Na minha quarta corda, Da segunda casa. Mas, se eu deixar meu primeiro dedo, Como pensando normal. O meu segundo dedo, Eu vou colocar aqui, Na quarta corda, Da segunda casa. O meu terceiro dedo, Vou colocar, Na terceira corda, Da segunda casa. E o meu quarto dedo, Na quinta corda, Da terceira casa. Tá bom? Dessa forma, Eu tenho fá maior, Com sétima maior. Tá bom? Observe, Que é o mesmo modelo, Do mi, Que a gente fez agora. É só, Apenas eu descer aqui, E, Fiz o mi também, Com sétima maior. Tá bom? Aqui tem uma, Pestana, Fantasma, Porque está segurando, Pelo rastilho aqui. Mas, se eu descer, Meio tom, Eu tenho, Um fá, Com sétima maior. Beleza? Para fazer o acorde de fá maior, Com sétima menor, Basta identificar, Qual a sétima menor, Da escala de fá maior. Tá bom? Vamos pegar a nota fá, Ok? Eu peguei aqui embaixo. Eu tenho aqui, A sétima, Ok? De fá, Que é o mi, Descer meio tom, E se eu descer, Mais meio tom, Eu tenho, A sétima menor. Ok? Eu tenho aqui, O ré, Sustenido. Tá bom? Ré sustenido, Mi, Fá. Ok? Então, Eu tenho esse modelo aqui, A forma de acorde, Para o fá maior, Com sétima maior. Ok? Bastaria, Eu apenas, Tirar, O meu segundo dedo aqui, Deixar solto, Para formar, Um acorde, Com sétima menor. Tá? Eu liberei aqui, O mi, E se tornou, Um ré, Sustenido. Porém, Ele fica meio embolado, Aqui, Você pode perceber, Não dá para perceber, Se é um fá com sétima maior, Ou fá com sétima menor. O modelo de acorde, Que a gente mais usa, Para fazer o fá com sétima menor, É isso aqui, Você faz o modelo normal, O shape normal, E vai pegar a sétima menor, Da escala de fá, Que é o ré sustenido, Ok? Ele está logo aqui embaixo, Na sua, Quarta casa, Na segunda corda, Basta eu colocar, Meu quarto dedo aqui, Tá bom? Eu tenho esse acorde, Eu tenho o acorde de fá, Maior, Com sétima menor, Ok? Fá maior, Normal, Fá maior, Com sétima menor, Ou fá maior, Com sétima, Ok? Fá maior, Com sétima maior, Fá maior, Com sétima menor, Ok? Agora a gente vai fazer, No acorde de sol maior, Tá? A gente vai identificar, Qual é a sétima nota, Da escala de sol, Tá? E vamos, Observar, Onde a gente encontra, Ela nessa região, A sétima nota, Da escala de sol, É o fá sustenido, Como eu, Estou falando para vocês, Você identificou a nota, Que é o sol, Nós estamos trabalhando no sol, A sétima, Maior, Está meio tom abaixo, Ok? E a sétima, Menor, Está meio tom abaixo, Da sétima maior, Ou seja, Descer mais, Uma casa aqui, Tá bom? Então, A sétima menor, É o fá sustenido, Ele está aqui, Na minha segunda, Casa, Na primeira corda, Tá bom? Basta, Eu apenas mudar, Os meus dedos aqui, Eu vou deixar, O meu segundo dedo, Na mesma posição, Aqui na sexta corda, Pegando sol, Tá? O meu primeiro dedo, Eu vou colocar aqui, No fá sustenido, Na primeira corda, Da segunda casa, O meu segundo dedo, Eu vou deixá-lo, Aqui na segunda corda, Da terceira casa, Pegando o ré, Ok? Que é a quinta, E o meu terceiro dedo, Eu vou colocar na terceira corda, Da quarta casa, Que é o si, Ok? Essa nota si, Formando a tríade do acorde, A tônica, Que é o sol, A terça, Que é o si, Ok? E a quinta, Que é o ré, Que está aqui, E minha sétima, Maior, Aqui, Tá bom? Então, Eu tenho um sol, Com sétima maior, Tá? Para fazer o acorde, Sol, Com sétima menor, Basta eu descer, Meio tom, Na minha sétima, Ok? Vou descer, Meio tom aqui, Colocar, Aqui no fá, Tá bom? Na primeira casa, Primeira corda, Eu vou, Fazer o acorde, Com sétima menor, Ok? Sol, Com sétima menor, Ou sol, Com sétima, Sol, Com sétima maior, Sol, Com sétima menor, Ok? É bem simples também, Você vai ter alguma dificuldade, Só nessa abertura aqui, Mas com treino, Você vai fazer sem problema, Esse acorde, Ok? Eu estou sempre falando, De você identificar as notas, No braço do violão, Tá? É muito importante, Se ainda você não sabe, Identificar cada nota, Aqui no braço do instrumento, Pegue aquela tabela, Que eu passei nas aulas passadas, Estude, Estude ela bem, Tá? Para você, Memorizar essas notas, E quando você precisar, De colocar, Qualquer nota, Dentro da escala, Você sabe, Em qual região você está, E identificar, Aquela nota que você precisa, Tá bom? Para o acorde de Lá, Também é muito simples, Tá? A gente vai identificar, Qual é a sétima nota, Da escala de Lá, Tá? E vamos encontrá-la, Nessa região, A sétima nota, Da escala de Lá, É o Sol sustenido, Aqui a gente tem o Lá aqui, Tá bom? Descendo o meitó, Eu tenho o Lá bemol, Ou o Sol sustenido, Tá bom? Tá aqui. Então, Onde que eu tenho o Sol sustenido aqui? Eu tenho o Sol aqui solta, Né? Eu tenho o Sol sustenido aqui, Na primeira casa, Terceira corda, Tá bom? Então, Já que eu tenho o Lá aqui, Basta eu transferir, Tirar esse Lá aqui, E colocar no Sol sustenido, Ok? Vou colocar o meu primeiro dedo, Aqui na terceira corda, Da primeira casa, O meu segundo dedo, Vai na quarta corda, Da segunda casa, E o meu terceiro dedo, Na segunda corda, Da segunda casa, Esse é um acorde, Com o sétima maior, Tá? Lá com o sétima maior, E para fazer um acorde com o sétima menor, Basta eu pegar a sétima desse acorde, Ou a sétima da escala, E descer meio tom, Ou seja, Vou tirar meu primeiro dedo aqui, Tirei o meu primeiro dedo, Transformei L em Sol, Ó, Sétima menor, Lá com sétima menor, Ok? Eu tenho Lá, Tria de fechada, Eu tenho Lá com sétima maior, E agora, Tirando meu primeiro dedo, Um Lá com sétima menor, Ok? Muito simples, né? Lá, Tria de fechada, Lá sétima mais, Ou sétima maior, E Lá com sétima menor, Para o acorde de Si maior, É bem simples também, Basta eu identificar, Qual a sétima nota, Da escala de Si, Eu sei que a sétima nota, Da escala de Si, É o Lá sustenido, Eu tenho o Si aqui, Lá, Se eu descer meio tom, Eu tenho o Lá sustenido, Mesma coisa aqui, Eu tenho o Si aqui, Aça descer, Eu tenho o Lá sustenido, Mesmo o Si aqui, Se eu descer meio tom, Eu tenho o Lá sustenido, Nessa forma aqui, Eu tenho a trilha de fechada, Tônica, Terça e Quinta, Basta eu, Rearranjar aqui, Os meus dedos, Vou deixar o meu primeiro dedo, Como pestana aqui, Na segunda casa, O meu segundo dedo, Vou colocar na terceira corda, Da terceira casa, Ok? O meu terceiro dedo, Vou colocar na quarta corda, Da quarta casa, E o meu quarto dedo, Na segunda corda, Da quarta casa, Tá bom? Eu vou, Fazer um Si, Maior, Com sétima, Maior, Tá bom? Si, Com sétima, Maior, Para fazer um Si, Maior, Com sétima menor, Basta eu tirar, Esse dedo aqui, O meu segundo dedo, Por que? Eu vou, Descer mais meio tom, Na sétima, Do acorde, Ou da escala, E vou transferir, Para o Lá, Ok? Então a sétima menor, Desse acorde, Que é o Lá, Então vai ficar como pestana aqui, Vou fazer com sétima menor, Ok? Si, Com sétima menor, Ou Si com sétima, Tá? Si com sétima maior, Si com sétima menor, Beleza? Lembre-se que eu falei, Que a sétima menor, Ou o acorde com sétima, Ela é a preparação sempre, Para o quarto grau, Do campo harmônico, Ela sempre pede, O quarto grau, Do campo harmônico, E a gente vai estudar, Mais pra frente isso aí, Tá bom? Então, Recapitulando, Si, Tríade fechada, Tônica terça e quinta, Si com sétima maior, Ok? Si maior com sétima maior, Si maior com sétima menor, Ou, Simplesmente, Si maior com sétima, Ok? Então pessoal, Por hoje é só, Eu espero que vocês tenham gostado da aula, Na próxima aula, A gente vai trabalhar com os acordes menores, Tá? Fazendo a sétima maior, E a sétima menor, De cada acorde menor, Tá? Se você ainda não é inscrito, Se inscreva no canal, E deixe seu like, Tá? Até a próxima aula, Tudo de bom pra vocês!